Música Não meu irmão, você não quer um mozão Não é de um relacionamento que você precisa Você precisa parar de frescura, parar de carência Parar de agir que nem um forever alone da internet Entendeu? Pra tentar chamar atenção que nem aquela Criança mal educada que fica berrando e enchendo O saco enquanto os adultos estão conversando porque não tem Ninguém da idade dela pra brincar, né? Você não é interessante e nem tão atraente Assim, que se você é bonitinho ou bonitinha Todo mundo sabe que as suas laburas são apenas Artifícios infantis pra ficar recebendo Likes, curtidas E confete de pessoas que Certamente são tão ou mais solitárias Até do que você, a ponto de acreditar Que babando o seu ovo no post de internet Algo mudará em suas vidas ou te fará Sair correndo atrás de algum candidato Amozão que você acabou de ver Num post aleatório qualquer Você não sabe como é ter um relacionamento, não sabe como lidar Com uma situação que vai além de sexo, Netflix Com pipoca num domingo frio à noite Ou dormir de conchinha, não sabe ainda o que quer Não sabe ainda nem ser feliz sozinho Por conta própria E acha que vai conseguir alguém que te ature Por mais do que uns dias ou um mês? Você quer uma pessoa pra jogar Toda essa sua carência patética Por uma atenção infantil Que não consegue fazer uma relação ser mais Do que essas fantasias virtuais Que você encontra por aí Em páginas de adolescentes Todo santo dia Ou em páginas de adultos que agem como crianças mimadas Então faça um favor a você mesmo Antes até do que dos outros A madureça Aprenda a se fazer feliz até quando tudo de uma merda Não pense que existe conta de fadas E que um príncipe encantado vai aparecer do nada Montado num cavalinho branco pra te pegar Ou que vai aparecer uma princesa meiga Maravilhosa dos seus sonhos Querendo beijar essa tua boca de sapo Se você não sabe sorrir sozinho Não vai ser capaz de fazer ninguém sorrir na tua companhia E ninguém é obrigado a ser o teu palhaço de circo pra sempre Ria e o mundo rirá com você Chore e você chorará sozinho